Incríveis e monumentais construções esculpidas nas rochas e montanhas há milhares de anos atrás, que até parecem ficção devido aos seus tamanhos descomunais, e à perfeição de seus entares e detalhes. De completas cidades, para mais de 20 mil pessoas, até gigantescos complexos de templos, estas construções encantam pelo seu esplendor e beleza. Construídas sem o uso de equipamentos ou ferramentas modernas, pelas mãos de povos da Antiguidade, possuem intrigante perfeição, simetria, arquitetura e ricos em tares. Neste vídeo iremos conhecer incríveis construções e cidades entalhadas em rochas e montanhas. Apoie o admirável mundo! Deixe o seu like e se inscreva no canal! Como estes povos da Antiguidade conseguiram escavar rochas com tanta perfeição, com as próprias mãos, e criar não apenas habitações, templos e locais de refúgio, mas verdadeiras obras-primas colossais. Vamos agora conhecer estas magníficas construções realizadas pelos povos da Antiguidade. Petra, Jordânia. Petra, originalmente conhecida pelos nabateus como Hakmu, é uma cidade histórica e arqueológica localizada no sul da Jordânia, famosa por sua arquitetura esculpida em rocha, e por seu sistema de canalização de água. Estabelecida possivelmente já em 312 antes da Era Comum, como a capital dos árabes nabateus, é um símbolo jordaniano, assim como a atração turística mais visitada do país. Famosa por sua participação especial no filme Indiana Jones e A Última Cruzada, Petra é uma antiga cidade de caravanas escondida nas montanhas do sul da Jordânia. O local foi habitado desde a pré-história, mas atingiu seu pico há cerca de 2 mil anos, quando os antigos nabateus esculpiram a mão às encostas de arenitos circundantes, em uma deslumbrante coleção de túmulos, salões de banquetes e templos. Um dos edifícios mais requintados é o casné, ou, o tesouro, que inclui uma fachada ornamental que se estende por 40 metros acima de uma rocha. Petra pode ter abrigado 20 mil pessoas em seu auge, mas foi abandonada por volta do século VII, e não era conhecida pelos europeus até o século XIX. As escavações do local ainda estão em andamento, e acredita-se que a grande maioria de suas ruínas ainda esteja escondida no subsolo. Grutas de Allora Índia As grutas de Allora são um santuário único, que mistura a arte e a cultura de três religiões diferentes, budismo, hinduísmo e jainismo, e ilustra o espírito de tolerância, característico da Índia Antiga, que permitiu a essas três religiões estabelecerem seus santuários e comunidades em um único lugar. Allora está situada não muito longe de Aurangabad, no estado indiano de Maharatra. Este local abriga 34 mosteiros e templos, estendendo-se por uma distância de mais de 2 quilômetros. Essas estruturas foram escavadas na parede de um alto penhasco de basalto. Não está claro quando essas cavernas foram construídas, mas os pesquisadores estimam que seu início tenha sido por volta do ano 200 antes da Era Comum. As cavernas mais antigas encontram-se no lado sul da falésia, e são de origem budista. Elas são compostas por mosteiros e um grande templo, identificado como Caverna 10. Muito esforço foi colocado nessas estruturas. Por exemplo, na Caverna 12, acredita-se que o edifício de três andares tenha sido construído inteiramente por mãos humanas e trabalho duro. Os pisos duros de rocha e o teto desta caverna foram nivelados e alisados, refletindo a imensa habilidade e esforço dos construtores. Uplistsir, cujo nome se traduz como Fortaleza do Senhor, é uma antiga cidade escavada na rocha, que desempenhou um papel significativo na história da Geórgia, durante um período de aproximadamente 3 mil anos. Escavações arqueológicas revelaram artefatos extraordinários, que datam do final da Idade do Bronze até o final da Idade Média. Começando sua história no segundo milênio antes da Era Comum, Uplistsir foi identificado como um dos assentamentos urbanos mais antigos da Geórgia. Naquela época, o complexo era um centro cultural muito importante para o culto pagão na região de Kartre, antigo reino georgiano de Ibéria. Arqueólogos desenterraram numerosos templos e descobertas relacionadas a uma deusa do Sol, adorada antes da chegada do cristianismo. A antiga cidade-caverna foi construída em uma margem rochosa do rio Kura. As estruturas escavadas na rocha incluem habitações, um grande salão chamado Tamaris da Arbaze, locais de sacrifício e edifícios funcionais, como uma padaria, uma prisão, porões e até um anfiteatro, todos conectados por passarelas e túneis. Entre o século VI antes da Era Comum e o século XI, Uplistsir foi um dos mais importantes centros políticos, religiosos e culturais do pré-cristão reino de Kartre, um dos predecessores do estado georgiano, e floresceu até ser devastado pelos mongóis no século XIII. Sigriya, Sri Lanka Sigriya é uma cidade antiga construída sobre uma rocha megalítica gigante, que se eleva a 200 metros acima da paisagem circundante. Está localizado em um local remoto no Distrito Matari, da província central, no Sri Lanka, e mistificou os visitantes do local ao longo de sua longa e colorida história. Designada como Patrimônio Cultural da Humanidade em 1982, Sigriya continua a ser um local de pesquisa, estudo e especulação, enquanto especialistas tentam desvendar o mistério e o enigma que envolve este local histórico. Acredita-se que o ambiente ao redor de Sigriya tenha sido habitado desde os tempos pré-históricos. Um abrigo rochoso a leste de Sigriya mostra evidências de ocupação que remontam a quase 5 mil anos, durante o período mesolítico. Também há evidências claras de que muitos abrigos de rocha e cavernas nas proximidades foram ocupados por monges budistas e ascetas desde o século III antes da Era Comum. No entanto, Sigriya é mais famosa pelo período que começou no século V, quando foi transformado em palácio, fortaleza e jardim de lazer pelo rei Kassapa. O rei Kassapa, filho de Datuzena, só chegou ao poder depois de arquitetar o assassinato de seu pai e usurpar o trono de seu irmão e herdeiro legítimo, Mogalana. Temendo a vingança de seu irmão, Kassapa construiu um palácio fortificado na rocha de Sigriya, que tinha a reputação de ser inexpugnável. No entanto, foi lá que ele foi derrotado após uma batalha, em 495, após a qual cometeu suicídio cortando a própria garganta. Após a morte de Kassapa, seu irmão Mogalana devolveu o local de Sigriya aos monges budistas, e o local se tornou um mosteiro até o século XIV. Grutas de Meiji-xan China Um dos tesouros artísticos mais espetaculares do passado da China, as Grutas de Meiji-xan são uma série de 194 cavernas escavadas na lateral de uma rocha, adornadas com mais de 7.200 esculturas, e mais de mil metros quadrados de murais. O nome Meiji-xan, que significa pilha de trigo, deriva da aparência da colina, de um gigante palheiro, que se eleva a 142 metros acima da paisagem plana, porém exuberante. Este surpreendente exemplo de arquitetura escavada na rocha, remonta a era Kim posterior, entre os anos 384 e 417, quando o budismo chegou à China, vindo da Índia, e sua construção e restauração se estenderam por 12 dinastias subsequentes, cada era trazendo consigo a influência de novas culturas e pessoas. Ao longo dos séculos foi um ponto de parada para os monges e artistas que viajaram ao mongo da Rota da Seda, alguns dos quais optaram por ficar em Meiji-xan e oferecer seus talentos na construção e decoração dessas impressionantes grutas. Cavernas de Ajanta Índia As cavernas de Ajanta são uma série de mais de 30 cavernas, que foram construídas por volta de 200 antes da Era Comum, e foram usadas como retiro para monges budistas durante a Estação das Monções. As cavernas foram abandonadas após o século VII, quando o budismo declinou na Índia, mas ainda hoje são consideradas sagradas pelos habitantes locais. Durante séculos de uso, as cavernas foram ampliadas e decoradas. Elas estão cheias de belas pinturas e criam uma atmosfera serena para o visitante. Muitas das pinturas e esculturas retratam a vida de Buda, bem como suas encarnações anteriores, conhecidas como jatacas. No entanto, uma característica interessante é que o número de representações femininas é tão abundante quanto as masculinas. Para o espectador comum, imagens de mulheres seminuas em cavernas usadas como retiros de monges são incomuns. Pinturas com representações meio homens, meio animais também estão presentes, tendo semelhança com a mitologia de muitas outras culturas antigas. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de incríveis construções entalhadas nas rochas e montanhas. De completas cidades a enormes complexos de templos, encantam por sua beleza e tamanhos extraordinários. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários! E aí, gostou deste vídeo? Então curta e se inscreva no canal! Não esqueça de ativar o sininho! Até a próxima! E aí, gostou deste vídeo?